Fala meus amigos, bora pra mais um vídeo e hoje é mais um chassizinho galera, pra gente recuperar desse CG aqui Não sei se vocês vão conseguir reparar, se vocês olharem a roda tá meio enviesada assim ó, a dianteira Essa moto galera, ela já foi substituída todas as peças da frente, como mesas, bengalas, enfim E veio pra cá sem o tanque, que o tanque tá sendo feito uma restauração E eu notei galera, que ela tem um empeno na traseira também, um pouquinho fora aí de alinhamento Mas pra mostrar maneiro pra vocês aí, somente dentro do alinhador lá Então eu tô fazendo a desmontagem dela aqui, já já eu volto com ela dentro do alinhador ali e consigo explicar melhor pra vocês Aí galera, motoca já toda desmontada do jeito que eu preciso dela Acredito que dá pra ver a inclinação do canote Dá pra ver que ele tá torcido né Agora eu vou prendê-la no alinhador ali Já vou vir mostrando pra vocês a primeira conferência laser desse chassi Bom, então vamos lá Primeira conferência laser do chassi Lá na parte frontal galera, ele tá vindo certo Até antes um pouquinho do parafuso que segura o tanque Vou aproximar pra mostrar vocês Dali pra trás Ele já começa a sair fora O laser ele já passa todo nessa minha lateral do lado direito aqui E na parte de baixo Onde pega o pneu, vocês tão vendo aí que tá completamente fora né Aí galera, a parte De nivelamento Vocês tão vendo o nivelzinho de bolha aí? Tá pedindo pra subir todo esse meu lado esquerdo aqui ó Tô mexendo nele pra mostrar pra vocês ó Então é isso aí galera, eu vou acabar de montar o alinhador aqui E engatar fazendo esse serviço Galera, outro detalhe tá Eu tô sem o laser da parte frontal pra mostrar vocês Mas eu acredito que no olho aí dá pra vocês verem Ela tem uma ruga bem aqui ó O quadro tá torcido essa parte do motor Se vocês pegarem uma base de alinhamento no chão aqui também ó Vocês vão ver que o descanso Tá mais pra lá do que pra cá ó Então o que que acontece galera Esse tubo tá torcido também É onde puxou Essa base Então é isso aí galera E a roda traseira lá ó Também não tá no centro certinha não Acredito que tenha dado pra vocês verem Assim que eu tiver a oportunidade Vou comprar um laser pra botar na parte da frente também aqui Pra facilitar aí nas gravações aí E mostrar pra vocês E o meu espaço aqui também é meio curto pra eu poder fazer isso Mas assim que for possível Eu vou botar um laser na parte frontal aqui também Finalizado Mais um trabalho de desempenho e alinhamento de chassi Fazendo a última conferência laser aqui agora galera Agora só a gente fazer a montagem O laser já tá certinho no meio da moto No meio do pneu traseiro corretamente Desde lá da frente do pescoço até aqui atrás O laser tá passando no meio da moto Parte de nivelamento galera Vou mostrar pra vocês Niveladinho galera Agora vou tirá-la daí Já vou começar a fazer a montagem dela Como vocês podem ver a moto tem trilho O rapaz trabalha com ela no dia a dia né Não pode ficar parada por muito tempo Então é isso aí Vou mostrar a parte frontal pra vocês Como que ficou Onde tinha aquela barriga né Já não tem mais galera Certinha novamente A diferença aqui do descanso central aqui ó Já também não tem mais Então é isso aí Tem que providenciar um laser aqui pra parte frontal Vai ajudar bastante Mas enquanto eu ainda não tenho Então vamos lá galera Vou montar ela e já volto pra mostrar ela montada Motoca já montada novamente Agora vocês já conseguem ver que ela tá Certinha o alinhamento ali Botei um alinhamento mais ou menos no piso ali galera Pra vocês conseguirem ver Olha lá Pneuzinho traseiro ó Assim a gente não consegue Só se puxar Mostrar a traseira pra vocês Isso aí galera Agora é só entregar o cliente Lembrando que o tanque tá com ele lá Tá fazendo a parte de lanternagem Já não veio pra cá dessa maneira E essa moto pessoal Eu tive que fazer um serviço de desempenho Nas mesas também Eu falei pra vocês que foi substituída Porém A mesa superior ainda é a original E ela tava com empeno também Eu vou deixar duas fotos aí pra vocês Do antes e depois dessa mesa aqui ó Aí uma vez que essa aqui tava empenada Ela acabou por empenar essa também na montagem Então eu tive um certo trabalho aí Pra poder acertar essa frente dessa moto Depois do desempenho do chassi Confiei nas mesas E as mesas estavam empenadas também Então é isso aí galera Então é isso aí E aí E aí E aí E aí E aí